A Garnier me convidou juntamente com a Denside para testar o Uniform Matte Serum Booster com Vitamina C e eu vou falar um pouquinho dos benefícios que ele tem. Ele é indicado para pele mista de oleosas e tem Vitamina C, que reduz as marcas, Ácido Salicílico, que promove efeito anti-oleosidade e a Niacinamida, que hidrata a pele. A sua textura do Serum garante uma fácil aplicação, a sensação gostosa após o uso e uma rápida absorção. Já tem uns dias que venho usando e já tenho percebido uma melhora nas manchas da minha pele. Também notei a pele mais uniforme, hidratada e com um vício saudável. Uso ele pela manhã e depois de limpar o rosto à noite, finalizando a rotina de skincare. Achei a textura suave, não pesou na pele, deixou um toque aveludado, absorveu super bem e o cheirinho é agradável e não incomoda. Ótimo custo-benefício, pois há bastante produto dentro do frasco e achei muito simples a aplicação. Obrigada Garnier e obrigada Denside. Obrigado. Obrigada.